Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos na sequência aqui, acabei de fazer 17 mil virarem 29.063, está rolando o sorteio pra rapaziada, estou ao vivo na Twitch, e vamos ver, continuar com a mesma estratégia aqui, não falha, vamos ver se a gente chega aí próximo dos 35, não esqueçam de usar o cupom CSR, ele te dá 10% de bônus todos os meios de depósito aqui, inclusive skins, e aí depositou, não esqueça de preencher o formulário, sempre eu deixo o link na descrição, ou exclamação form aqui na Twitch, beleza? Olha só, dá pra depositar nossas skins, aqui tá precificado, depositou, caiu o saldo, GG. Bom pessoal, no último vídeo, eu abordei uma caixa aqui, que é muito equilibrada, que por enquanto eu ainda não perdi jogando com ela, que é a caixa, claro, muito cara, porém, é matematicamente impossível a soma do meu drop com o do drop do adversário, ser abaixo de 2.700, na verdade é muito difícil ela ser abaixo de 3.500, por isso eu vou seguir nessa daqui, deixe o seu like, vamos fazer o modo privado, e agora sim eu vou utilizar aqui o modo underdog, tá? Eu já tô com uma noção aqui do, da porcentagem dos bots, então o modo underdog é aquele que eu tenho que perder pra ganhar, e pra isso eu vou buscar um bot, nossa, tá todo mundo mundo muito esticado, ó, o Jamie Drake tá com 30% só, em algum momento ele vai começar a ganhar, essa eu tenho que torcer pra ele ganhar, pra eu sair vitorioso com o item D, vamos torcer pra ele vir com um item de mais de 2.000 reais, ai, a minha verminove, galera, 12.000, o que que eu tô dropando? Olha o que que eu tô dropando, mas ó, é bom, porque ele tá cheio de grana, o bot Jamie Drake tá cheio de grana, em algum momento essa grana vai virar pra mim. Modo underdog, underdog, continuo no mesmo bot, enquanto isso, pessoal, exclamação, key drop, continuem utilizando, nossa, olha, subiu já a porcentagem, alguém tá perdendo dele, isso que é osso, galera, esse horário aqui, que eu tô gravando, tem muita gente ativa no site, ó, mais de 5.000 pessoas ativas, então uma porcentagem de uma jogada pra outra pode mudar muito, agora eu tô meio preocupado, porque a porcentagem dele já subiu e eu continuo ganhando, bom, vamos fazer o seguinte, é, vou manter o script, galera, eu vou manter o script que eu preciso recuperar essa grana pelo menos, vou jogar 8.000, privado e underdog, vou de novo nele, agora eu vou até o final, perdi 3 seguidas dele, eu ainda tenho mais essa pra perder, mas espero ganhar, pra não ter que dar o a o, exclamação, key drop pro sorteio, rapaziada, vamos torcer essa, vamos torcer, boa flip knife dele vale mais, 2.200 com 2.000, 4.000 a soma delas, boa flip knife aqui tá mais bonita, 2.200 com 1.300, beleza, subi de nível, só mais uma galera, só mais uma, é nosso, fade, 2.100 com 2.200, levamos galera, olha aqui, beleza, voltou pra casa, 12.256, vou vender, vou voltar pra minha aposta, ó, eu tô com 24, tô tranquilo, mas eu vou continuar nele, só que eu vou voltar pra minha aposta inicial, dei aquela respirada, volta, voltou o game inicial, modo underdog de novo, no Jamie Drake, bora, torcer pra ele dropar essa danada aqui, boa, flip slaughter vale mais, 2.400 com 1.500, maravilha, 3.997, vou vender, agora sim eu paro de jogar contra o Jamie Drake, o que eu vou fazer? A mesma caixa, perdi, agora eu vou jogar um pouquinho de unders, tá pessoal, só pra dar uma baixada, pra ver como que tão, porque tem tanta gente jogando no servidor aqui, que drop, ó, subiu a porcentagem de Tchagovski de novo, vamos voltar a apostar em cima dele, nossa galera, já dropei uma de mil, ele drobou uma de 654, fomos pra 1672, coisa linda, agora rapaziada, eu vou voltar pra caixa mais cara, pra gente dar uma subida nesse drop, só que eu vou no underdog, tá, eu vou no underdog contra o próprio bot Tchagovski, tá tenso galera, tá tenso hein, lembrando que a gente começou com 28, acho que era 28 né, 29, 28, não lembro, nossa galera, toma esse underdog, 6.536, 8.000 eu tô levando pra casa, 8.800 investindo apenas 2.700, cara, agora eu acho que a gente tá tranquilo hein, 32.668, o nosso target era próximo de 35, até dá pra jogar um pouquinho mais, e é o que eu vou fazer jogando com ele, porém, galera, olha só, vou mostrar pra vocês a matemática, eu tenho 32.668, se eu jogar nessa caixa de 764, divide por 2, por 2, por 2, por 2, ó, ainda assim daria pra dividir mais um, deixa eu ver quantas vezes eu posso perder, eu posso perder 1, 2, 3, 4, 5, 6, difícil eu perder tantas seguidas né, ainda mais ele com essa porcentagem tão alta, essa conta que eu tô fazendo seria se eu zerasse o meu saldo, ia dobrando, 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 meu Deus do céu, tá impossível, é isso galera, 2.500 investindo 7.64, o que que tá acontecendo? É uma máquina de fazer dinheiro, 34.481, eu falei que ia chegar próximo dos 35, meta batida, mas não, não bateu? Relaxa, que quando a gente abre caixa, joga aqui no site, a gente vai acumulando pontos, e esse 172.000 que eu tenho, é mais do que o suficiente pra eu arredondar pra 35.000. Já era galera, 35.91, mais uma vez pegamos o que drop, de 17 pra 28, de 28 pra 35. Dobramos o saldo em 20 minutos. Venham pro que drop, cupom CSR, preencham o formulário da descrição, caso vocês depositem, e é isso aí, joguem com segurança tá pessoal, eu ganho bastante, já perdi também, só que lembra, eu tô jogando com um saldo alto, é muito mais fácil a gente abrir as caixas mais caras, conseguir manter esse lucro. Se você tá apostando, tipo, 100 reais, a proporção de lucro é em relação ao seu saldo. Então, tomem cuidado, tá bom? Grande beijo, se divirtam, e até a próxima. E a GG Easy abraça, o moleque sai no pinote, esses bonecos sem braço, na posição de bote, MNR é bigode, CSR até bigode, maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata, puxa uma de gol e dá um tiro na lata.